A gente precisa ter mais trabalho de artes pra amanhã. Olha, por que a gente não adiciona meus desenhos no trabalho de artes? Seu desenho é horrível. E se você fica... E eu fico brincando, e você também fica brincando, tacando o titão no outro. Toma também. Toma. Ah, eu não tive esse... Ei, para. Para. Já chega, já chega. Toma, vai borrar meu desenho, não tá tão bonito. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar umas ideias aqui na internet pra fazer um trabalho, tipo aquele ali da professora, tá vendo? Tem que fazer igual esse, vai ser difícil. Por que a gente não faz o Herobrine aqui no lugar dessa sombra estranha? É, pode ser, pode ser, pode ser. Tá, deixa eu pesquisar aqui. Ai, como eu queria ficar com ela pra sempre. Tá bom, eu fiz aqui. Ah, tu, 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 tu. Eu acho que aquele ali fica melhor. Aquele ali é melhor. Ui! Ai, o que é isso? Ai, o que tá acontecendo? Ai, o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Ai, Mika? Que foi? Eu tô gostando com você. Ai, meu Laga. Ai. Será que foi a cola? Ai, para de puxar isso, machuca. Será que foi a cola que eu usei? Não é possível. Não, isso não foi cola e tal. Mas parece ser uma cola muito bonita. Não, não deve ter sido cola. Mas é uma cola. Ó, peraí, deixa eu tocar aqui. É uma cola assim. É sim, toca pra você ver. Ai, meu Deus. Ai, a gente precisa sair. Tá, vai com calma que esse treco machuca. Quer ver, ó. Vamos fazer um teste de limite aqui. Ai. Tá vendo? Não dá certo. Calma, calma. Vai para a direção que eu vou para a outra, vai. Vai. Ai. Ai, não dá certo. Tá. Ai, só. Não vai dar certo. Não vai dar nada certo. Vamos procurar alguém. Vamos procurar alguém para deslarar. Mas tudo que ajustou hoje. É, sim. Ai, eu tô amando isso. Quer dizer, odeio ver isso, Mika. Não, é justo hoje. Nem sabe se tem alguma coisa para fazer hoje? Não, não. Não, não tenho. Ah, a gente passou o dia todos juntos hoje, né? Quer dizer... Ah, mas é que eu queria... Na verdade, eu queria encontrar alguém hoje. Ah, queria encontrar alguém? Ah, eu não queria encontrar alguém. É, tipo, eu queria ver uma pessoa. Será que tem alguém passando pelo shopping aqui? Eu acho que não vai ter ninguém, hein? Hum, vai estar. Pô, pra caramba. Eu queria desgrudar. Não escutei. Ai, Pê. Ai, Pedro. Oi. Não, não, não. Bota aqui, Mika. Bota aqui, Mika. Vem, 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 vem. Vem, para não. Ai, que sorriso. O que está acontecendo que vocês estão juntos? Ah, a gente está grudado. Quer ver aqui, com essa cola aqui. Ai, o que é isso? É cola. Porque vocês estão juntos e todos sujos assim de tinta. Ai, é que o Stan fez burrada na aula de arte. Isso aí. Mas aí... Mas por que vocês estão juntos? Ah, eu não faço ideia. Não me pergunte. É culpa da Estão, resumindo. Vocês estão juntos por muito tempo? Ah, tem dez minutos no baixa. Não sei se não funciona. Vamos, Mika. Eu vou embora. Não, vai puxar. Vamos, Mika. Não mexa. A gente tem melhor jeito de desgrudar isso aqui. Pê, depois a gente pode jogar. Ai, você está muito legal. Eu gostei muito dela. Eu não vou deixar o Pedro. Consegui conquistar. Oi, Mika. Por que você me puxou? Eu queria falar com ele. Ah, é por causa que a gente tem que desgrudar logo isso. Você não quer conversar com ele? Você gosta assim mesmo do Pedro? Ah, eu gosto. Ah, legal. Ah, vamos lá. Por quê? Na casa do Alex, que o Alex tem umas boas ideias. O que você acha? Ai, do Alex. Olha. Eu tinha que ser você mesmo para falar isso. Por que você não gosta do Alex? Não. Alex? É, para que eu estou perguntando, né? Ah, mas, ó. Pensa no lado bom. Não tem lado bom. A gente está grudando pra cima. Ai, a gente está grudando. Eu queria desgrudar. Não tem como. Espera aí, vamos tentar de novo. Vai, vai, vai. Mais longe. Mais longe possível. Vai. Vai, 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 vai. Ai, não tem como. Ai, meu Deus. Cuidado. Tá, vai com calma. Vai com calma. Ó, o Alex, ele é bom na... Tem alguma coisa? Não. Eu juro que eu percebi alguma coisa. Tá. Vamos rápido. Já sei. A gente pode pegar um... Um alicate para cortar. Ou... Malicate? Uma serra, sei lá. Alguma coisa do tipo. Hum, pode ser. Tá bom. Ô, Alex. Alex, você está aí? Alex. O que foi, gente? Não, eu estou. Alex. Você não está com um sentimento estranho também, não? Eu estou sentindo. Toma cola. É um sentimento de tipo... Não, eu estou sentindo. Olha o que é que eu vou... Nossa, minha felicidade estava em um segundo. Ô, Mick, eu posso falar com ele? Não, eu não vou aqui, Alex. Ô, Mick, ô, Mick, olha só. É que eu preciso falar umas coisas pessoais, colégio, privado, sabe? Ah, mas a corrente, você vai fechar? Isso aqui é uma cola, não é corrente. Alex, seguinte. Olha. O que é que essa corrente está fazendo aqui que eu não gosto dela, sabia? Você sabe que eu estou afim dela, né? Só que ela fica... É, mas eu não. Eu desejo para o Marquinho deixar o cuidado para sempre. Que funcionou! Vai quebrar a porta, a porta é de vidro. Viu? Ó, não conto nada para ela. Obrigada. Não conto nada para ela, viu? Ah, quer dizer... Ô, Mick, ô, Alex. Alex, você vai ajudar a gente tirar isso, né? Quem? Eu? Vai, Alex, ajuda, vai. Sim, sim, sim. Ela está grudada, a gente está grudada com cola. É uma espécie de cola esquisita. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, gente. Espera aí. Vai com calma aí, ó. Isso machuca. Ah, está chegando. E aí, tu foi para trás também, né? Pronto, 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 pronto. Espera aí, fica parado. Espera aí, fica parado os dois. Passar Coca-Cola, pronto. Não, mas Coca-Cola... Ô, ô... Ué, você falou Coca-Cola, é Coca-Cola. O que é aquilo? Ah, não, Alex. Tá, mas vai, eu tenho uma coisa melhor. Pedro. Pedro? É você? Não, não, é... Nada. Oi, Pedro. Tudo bem? Está fazendo o quê? Eu estava falando antes de mais cedo, a gente podia ir lá no estrangeiro. Vamo, Mica, vem, Mica. Vem, então fora de mim, poxa. Vamos, Alex. Vamo pra escola. Vem, Alex, deixa eu desfusar isso aqui. Gente... A coisa aqui tá quieta. Vamo, Alex, chega, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bom, tá bom, fica parado os dois, rapidinho. Vai, tá, tá. Vem, bebê, bebê. Vem! Ai! Ai! Ai, funcionou. Piorou! Meu Deus. Socorro, meu Deus! Não, cara. Qual é? Alex, fica parado rapidinho. Alex só faz borrada. Alex, fica parado rapidinho, você tem. O quê? Ela é mais baixa, literal. Ai, sério, Alex? Alex, eu tô gostando muito disso. Vai começar com isso. Eu tô gostando muito. Tá bom, parei, não vou falar nada, só quer dica, Alex. Vai com calma, Mica, pula. Ai, ai! Ai, cumpriu. Ai, eu me ajudei, eu... Amorão. Como que é isso? Tá, levanta. Ai. Alex, ajuda a gente aí, Alex. Oi, nada, 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 nada. Tá, coisa bem. Pula, pula. Olha pra tua esquerda ali, Estão, na tua esquerda. Pula. Pula, ah! Estão, vai. Ai, meu Deus. Alex, me ajuda a levantar, não consigo levantar sozinho. Eu? Olha, eu me ajuda a levantar. Ai, tá bom, pera, levanta. Um, dois, três. Ô, Estão, aí, presta a direção, vamos. Vai, pula. Um, dois, três. Isso, isso, mais. A gente consegue... Oi, Pedro! Oi, tá fazendo o que aqui? Oh, ele tá muito bravo. Pedro, o gato começou a língua? Na moral, o que vocês estão mais juntos ainda? Então, o Alex fez burrada dessa vez. O que eu fiz? Hum, tem nada não, tô quieto. Aqui, tô porando vergonha, tô porando. Tô te mirando. Ah, desce água. Água, 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 água. Ah, isso aqui é água, seu louco. Isso daqui é lava. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que pedra. Pedra. Ah, isso não sai na sua espalha. Que o demônio no fogo. Três, dois, um, levanta. Não, moral, eu vou acabar com a sua raça. Vou acabar? Se você quer acabar comigo, você vai. Só porque eu tô de chin do lado da minha, que é isso? É, por isso mesmo. Não, não, pera, pera, calma. Mas pera, por que isso? Eu não tô entendendo. Vou resolver, vou resolver, vou resolver. Ó, bem, bem, bem. Disse a salma. Não funcionou, cara. Eu vou voltar. Ah, tá muito legal, Joginho. Olha, história com isso. Muito legal. Leva aí o cara. Minha mãe tá muito pesado o som. Foi mal, mas eu não consigo. Pera, eu vou me mexer. Deixa eu escrutar. Acabou com vocês. Deixa eu desgrudar. Ó, Pedro, eu já tô aqui. Eu tô grudado. O que? Tirou daqui. Sai da mica. Não consigo, Pedro. Você não tá vendo que eu tô... Ai. Ai. Vai, por calma aí, seu louco. Pedro, você tá acertando em mim também. Sim. Ai. Sai da mica. Não. Ó, ó, ó. Ô, Pedro. Não, não, não. Para com isso. Sai das minhas costas. Ó, você não tá vendo que tá pesado. Você tá complicando as coisas. Ai, ai. Tá doendo. Sai da mica. Tá bom. Alex, tem outra coisa. Tem outra coisa. De novo. Pera, pera, pera. Calma, Pedro. Calma, calma, calma. Ó, assiste. Tá bom? Só assiste. Ih, meu filho. Calma aí, touro. Vou acabar com ele. Três, dois, um, e... Sim. Ai, meu braço. Gente. Não. Gente. Quê? Caralho! 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 Larga o pedro! É muito lezado! Alex, como é que fica do lado, Alex? Ai, tá complicado! O que que tu acha? A gente sai pra comer alguma coisa e deixar os dois aí. Não, não, não. Mica, tem que sair comigo. É muito lento isso aqui. É pesado demais. Calma aí. Não, não. É com o seu. É que, Mica, a gente tem que jogar, não é? Não, Mica, a gente tem que jogar. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Mica, a gente tem que jogar. Não, não, não. Eu vou desunir vocês. Não, não, não. Não, não, não. Tá com aquele negócio com a fumaça? Não tem mais, ó. Tem? Não tem mais. Sim, vou seguir o jogo com ela, Pedro. Tá bom? Vamos, Mica, vamos jogar. Não! Relaxa, eu vou conseguir tirar isso. Não, 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 não. Não, não, não. Pedro, corre, Pedro. Isso é que é maluquice. Vai, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Vai, pula, pula. Vai, pula, Mica. Eu vou desunir. Eu vou desunir, eu tô entraindo. Essa meia maluca, Pedro. É, cara. Eu só queria sair com ela, mas ela gosta do Pedro. Ah! Eu vou desunir. Tá? Eu vou desunir. Tá? cons luckily, eu deixei pra cases it can't sunny milíde plane embraced